Eita, chegamos. Pois é, hein. Você apareceu, Liliu. Os membros queriam você, filho. É, olha lá. Aqui, ó. Eita. O que foi, meu penino? Oi, gente. Estamos testando uma câmerinha nova. Na verdade, sim. É uma câmera véia, né, bebê? É, véia. Essa aqui é véia. Porque é uma câmera que é pra usar com o equipamento que o Marcelo tem, mas ele sempre usou uma outra. Então, se vocês sentirem alguma diferença, é isso aí. Só pra deixar vocês saberem, tá? A gente tá fazendo um teste. Mas, ó, estamos ao vivo neste canal maravilhoso pra poder trazer pra vocês aí os updates dos que instalaram hoje o depósito da garagem. Isso. Instalaram a dispensa e um closetzinho lá de cima que tinha faltado, certo? Então, nós vamos mostrar pra vocês. Então, vem chegando, vem deixando o like, comentando, compartilhando. Que amanhã tem live de novo, hein? É isso. Não sabemos uma hora ainda, né? Não, ainda não. É que nem hoje. Hoje é a hora que deu pra abrir. Eu falei, ah, vai ser de tarde mesmo e vamos embora. De noite. É. Abrir a fila de tarde, então seria de noite. E aí, amanhã o cara vai vir instalar as cortinas nove horas da manhã. Então, vai começar. Espero que ele instale tudo amanhã, né? É, não fique nada pra segunda, né? Então, eu gosto das minhas cortinas tendência, mas já deu no saco já, né? Pois é, né, Fih? Já não dá pra não, hein? Vamos começar por onde? Quer começar lá por cima? Depois a gente desce aqui e faz o que entra agora? Você que sabe. Vamos, vamos. Olha, até liguei a luzinha aqui do... Hoje tava saindo água por aqui, gente. Alguém sabe o que significa isso? É, também não entendi nada, mano. A gente, assim, cozinha pouco, né? A gente tá cozinhando o franguinho dos cachorros. Aí eu liguei isso aqui pra sair a... Ventilar, sai o cheiro, começa a sair água por aqui. Essa lente tá suja? Deixa eu ver. Você quer que eu limpo? Deixa eu limpar aqui. É, assim não vai dar, tem que passar. Pera aí, gente. Tá parecendo que tava com reflexo aqui. Tcharam! Aí, acho que agora foi, hein? Eu tava colocando aqui, aí tava com detalhe. Beleza. Adoro. Meu microfone, gente. Meu microfone, Tati. Microfone, o povo tá falando. Não tá saindo som? Bom, então nós arranca isso aqui. E agora? Tá saindo som, gente? Oi, 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 oi. É, vai ficar no som da câmera, então. Porque eu não sei o que aconteceu aqui. Você ligou o meu microfone? Tá ligado. Tá ligado, o meu também tá. Ah, que bosta. É. Tá vendo? Quando tenta mudar as coisas. É, não, é uma... 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 Agora deve ter voltado porque tá com o som da camerazinha aqui. Então eu falei tudo isso, vou ter que falar tudo de novo? Deixa eu ver aqui. E o seu também não tá. Então, agora nós vamos usar isso aqui da câmera mesmo. Vou ter que falar tudo de novo? Deixa eu ver aqui. Ó, vou ligar ele aqui de novo, ó. Vamos ver se vai. Eu liguei esse aqui de novo. Então, o problema é assim... Aumenta aí. É, o problema é assim. Cada vez que muda um negocinho, as pessoas estranham. Então, pra uns tá normal, pra outros não tá. Que nem, tinha um monte de gente falando que tava sem microfone. Aí você tirou. Aí um monte de gente falou que tava normal. Que tava melhor do que quando você tirou. Então, assim, é complicado agradar todo mundo, entendeu? É. Porque, olha lá, tava ótimo, tava ótimo. Então, assim, gente, acho que pode ser algum... É, problema de incompatibilidade aí dos... De alguma coisa, né? Dos aparelhos todos. Agora tá com... Tá com o microfone agora. Era suposto que tá funcionando. Problema de incompatibilidade. Pra mim tá perfeito. É isso aí, vambora. Então, pra quem não tá, levanta aí, tá? É isso. Faz favor. A gente... Um monte de gente falou que tava bando. Bom, vamos subir lá ver o negocinho? Bora. Que eles instalaram. Aí vocês brigam aí se tava bom, se não tava bom. É isso. É. Vocês se virem aí. Se virem. Deixa eu ir acender meus vídeos aqui. Os meninos estrearam já a mesinha de cima. Ah, sim. Eu nunca lembro o que que é o que. Ó. Aqui era o que tava sem. Lembra que eles fizeram... Eles fizeram errado. E aí não deu pra instalar. Eles refizeram. Marcelo botou essas caixas aqui, que são... São camisetas mantos. É, todas. Quer ver? Novos. E aí eu vou botar. Vou deixar aqui, porque aqui é facinho. Tem que pegar, né? Fica fácil. É. Mas olha, gente. Os detalhes, assim, ó, de... Você tem como chegar pertinho? Tem. É... O pessoal que segue a gente lá no... No... Viu que eu mostrei esses dias? A gente tirando a dispensa? E como era, gente, mal feito aquela marcenaria que tava na dispensa? Pois é, essa aqui tá bem bacaninha, né? Por isso que a gente... Esse aqui, obviamente, foi feito junto com aqueles outros que eu mostrei já pra vocês, né? Só foi instalado agora. Mas foi o mesmo pessoal que veio fazer a dispensa. E eu gosto deles, porque eles botam muito mais prateleira. Tem gente que não gosta dos buraquinhos. Eu gosto dos buraquinhos, que eu gosto de ter a oportunidade de tá mudando, né? E tem gente que tem probleminhas com os buraquinhos, sabe assim? Sim. Meio que toque. Mas eu não tenho probleminhas com isso, não. Então eu prefiro, assim, ter mais prateleira e poder mudar. E eles também fazem a prateleira muito mais... Como fala assim? Mais profunda, né? Mais profunda. É, mais profunda. Do que o normal. O povo normalmente faz com 12. Eu acho que o deles... O normal, assim, o padrão é 14, se não me engano. É 14. Então esse aqui é o closetzinho aqui do corredor. Pra... Você já viu isso aqui? Eu vi a porta e tá raspando no chão, cara. Uai, que delícia. Pois é, né? Vai marcar, né? Por que será, né? Ah, alguma coisa, né? É, o quê? O chão que subiu ou a porta que caiu? Na verdade, ela sempre raspou essa porta, né? Uhum. Então precisa tirar a porta e precisa arrumar ela. É tanta coisa pra gente reclamar. Pois é, mano. Tem uma lista. Que aí tem coisa que vai passando. Inclusive, eu já mandei dois e-mails e ninguém me respondeu. Já vai fazer uma semana que eu mandei o primeiro. É. E ontem eu mandei outro e ninguém me respondeu hoje não. Por isso que tem review no Google. Por isso que tem review no Google. Isso a gente já... A gente tava morrendo de medo disso. Verdade. Tem review no Google da construtora falando assim, peguei a casa e eles tão cagando, assim, pra... Não responde pra garantia. Não responde do negócio da garantia. Foi até um rapaz que você viu da fossa, não foi? Foi. Estourou. Ele falou que a fossa dele tava voltando e ele mandou o e-mail e ninguém respondeu. Ele teve que mandar arrumar e aí eles não queriam pagar porque ele não tinha ido no processo da garantia. Agora, como é que você espera os abençoados te ligarem de volta, resolverem o seu problema com uma fossa voltando, gente? Não tem nem como. Você vai esperar o quê? Uma semana igual eu já tô esperando com aquele e-mail? Não tive uma resposta de baixo. Tipo, ó, pegamos o seu e-mail. Não existe. Então, você vê assim que... Aí eu falei pro Marcelo, eu falei, puta merda, nós tão fodidos depois. Tomara que não dê problema nenhum na casa. Bom, problema, assim, major, assim... Não, se tiver eu vou mandar fazer. Não quer ainda, né? I don't care. Tem, assim, probleminhas... Sim, que dá pra esperar. Agora, se aparecer um que não dá, eu vou mandar arrumar right away. Mas você vai esperar até quando também, né? Então, assim, é um monte de coisa. Hoje o cara que veio instalar os closets falou que as janelas tá faltando tudo. Pois é, tá faltando uns parafusos aqui, gente, ó. Tá mesmo. Tá vendo? Lá em cima. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu não sei por que eles não fizeram. E nas de baixo tem esses parafusos. Nessas aqui não tem, ó. Tá vendo? Todas as janelas aqui estão faltando parafusos, ó. É. Aí o cara falou assim, ó, eu sei porque eu trabalhava com isso, instalando janelas. Só que essa janela tem que... Tem que trocar, que vazou o gás, ó. Essa e aquelas outras duas lá de baixo. Tem três janelas. Quatro. Porque tem a do estúdio enorme que tá pintada por dentro. É verdade. Mas é sobre isso. Vamos lá, continuidade. Vamos descer, que os outros estão lá embaixo. Sim. Faz sabor. Ah, chegou a cadeira do Marcelo que tinha chegado estragada. Ah, verdade. Chegou a minha cadeira, gente. Olha aí. Essa cadeira veio... Ela veio picada. Como os caras falam. É que bateram, eu acho que, em algum cantinho aqui. E aí saiu. E aí agora eles trouxeram uma outra aí. Mas tá da hora. Tá bonitona, não tá? Aí, ó. E aí, menino, eles vieram pra trazer os noveis que estavam estragados outra vez. Aí veio estragar de novo. Pois é. Duas mesinhas. Duas mesinhas. Ah, é isso? E uma cadeira. É, veio estragar duas mesinhas e uma cadeira? É. Ué, devolvi tudo, ué. Ainda tentei pedir pro cara pra deixar aí, né? Pra nós usar, pra não ficar sem pergunta. Uhum. Ah, falei, então tá bom, meu filho. Enfia no tobe isso aí. Leva esse inferno logo e foda-se. Agora, quando for trazer, me trai. Me verifica. É, verifica antes de trazer, né? Aqui, ó. Tive que ligar, mas daqui eu falei, né? Falou. Ai, agora que você tá com essa câmera... É, essa aqui dá pra você enfiar ela em qualquer buraco. Não, deixa pra depois. Deixa pra depois? Eu vou falar pra você e mostrar as cagadas. Mas vamos esperar ver se... Vamos, né? Vamos ver se vocês vão arrumar ou não essa porra. É, vamos esperar pra ver se... Essa daqui é da hora, que dá pra enfiar em qualquer canto. É, né? Tá certo. Aqui, gente, é a nossa dispensa, né? Vocês já conhecem. E aqui foi o que eles refizeram. Como já dá pra perceber, né? O que eu gosto deles é isso. Eles usam... Olha, o canto. Ó, temos canto agora. Que maravilha, hein? Tá vendo? Ó, tá vendo? O canto não perde, gente. Vocês lembram que ela parava aqui e a outra aqui e você perdia tudo isso aqui? Perdia tudo, é. Tá bem feitinha. E a outra era bem mais curtinha. Essa aqui é muito mais profunda. É mais profunda. E ela tem muito mais... Divisões. Divisões. Prateleiras. Prateleiras. Essa aqui, ela falou pra mim que ela ia fazer fixa. Então, todas são fixas. Não tem os buraquinhos. Desse lado de cá. Agora, o lado de cá... Que é esse aqui. É, já tem os buraquinhos. Só o meio, que é o canto. Tu quer ir lá no canto? Ó, posso ir lá no canto. Tá aqui, ó. O que você quer falar aqui do canto? Não, que também não perde o canto. Tá vendo aqui o acabamento? Aqui, ó. Que diferença, mano. Olha. Olha. Olha aqui embaixo. Olha a diferença. Bom que dá pra ver, né? Olha que maravilha. Tá vendo, filho? Olha aí, ó. Olha que decente. Decente é a palavra. Né? Decente. É o que a gente espera de algum trabalho, certo? É. Eu tô tentando ver o microfone aqui. O meu parece que tá ruim mesmo. Agora, vamos na cozinha. Na cozinha, não. Na garagem. Bora. Aqui na garagem. Foi o outro pedaço que eles fizeram. Ai, aqui tá calor. Será que vai dar ruim? Não, não vai dar ruim, não. Essa câmera aqui, se ela esquentar, você devolve ela, filha. Essa aqui, se esquentar, você joga no mato. Aqui, ó. O Marcelo tinha arrumado. Ah, é. Vocês já viram já aqui, né, gente? Essa bagunçada aqui. Ficou da hora. Organizado pra poder... Pra poder abrir espaço pros caras, né? E olha o tamanhão desse aqui. Esse ficou top também, hein? Olha o tamanho disso, mano. Né? Ó. Não, é uma empresa americana. Americana que faz as prateleiras, Gisele. Ficou muito bem, né? Ficou muito bem feito. Agora, gente, olha a profundidade disso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O tanto. Olha a profundidade dessas prateleiras. Não, é foda. Tá vendo? Muito foda. Essa aqui também a gente quis de furinho. Porque aí, mano, você tem um negócio pra pôr aqui. Você quer tirar essas? Porque é algo... Ah, é. Você se coça, você tira aqui, ó. Tá vendo? É só levantar aqui, ó. É. Pra poder... É aquilo. Eu acho que esse tipo de coisa, você tem que ir muito do que você precisa. Lógico. Aqui ela botou pezinhos, tá vendo? Sempre quando é assim, coisa que vai ficar... Pois é. Carregar peso... Tem as patinhas aí no chão. Tem os pezinhos. By the way, me largaram isso aqui tudo sujo, tá vendo? Olha. Nem me impara isso aqui, cara. Olha que podre que tá. O povo da construtora. É, aqui, ó. Aqui, ó. Olha o servição aqui, ó. Aí, ó. Isso aqui era o que tinha nos motores da garagem, gente. Essa gosma branca aí que eles fizeram essa textura merda. E ficou podre. Olha aqui, ó. Até aqui tem problema. É incrível. É. E aqui desse lado ela fez um pouquinho mais... É... Menos profunda. Isso. Né? Porque por motivos óbvios de você ter o espaço... Boa. Pra poder entrar e sair e tal, né? Vamos ver. Agora a gente precisa pegar tudo que tá ali. É. Abrir. Porque eu não quero... Falei pro Marcelo, eu não quero ficar guardando caixa. Ah, não, né? As coisas dentro da caixa. Ok, se for por dentro de caixa, eu tô querendo comprar aquelas... Clear. Transparente. Pra ver o que que tem, ou botar um labelzinho. Eu queria organizar direitinho. Eu não aguento mais, gente. Mudar de casa pra casa e ter caixa fechada aqui há mais de 10 anos, sabe? Não, e você nem sabia o que você tem dentro. E quando você abrir, você fala, nossa, tinha isso aqui e nunca usei. Eu não quero isso. Aí, essa parte aqui não tem. Eu tinha até falado pra vocês que não ia ter, né? Porque aqui a gente tem o negócio do louvor, que a gente... Ah, sim. Tem um painel aqui, ó. É. Aqui tem o negócio dos cabos que vai lá pra cima, lá pro servidor. Aqui tem outro. Então a gente quis deixar essa área livre, sem nada. E aí a gente aproveitou e deixou esse canto também, que é pra quando tiver que fazer alguma coisa aqui, não tem nada atrapalhando, né? Até eu ver se eu vou botar minhas baterias aqui da casa, né? Até Marcelo encher de traia aqui também, né? Mas é isso. Eu gostei, ficou ótimo. Eles são muito bons. Até veio uma prateleirinha coisadinha, né? Quebradinha. Ah, sim. Ele me mostrou na hora e falou, não, semana que vem eu já trago pra você a outra que ela veio com defeito. Escondendo. É, remendando as coisas. Vocês viram no Instagram, né? Eles parafusaram o negócio e esconderam com... Deixa eu apagar essa luz aqui, ó. Eu opago. Então apaga pra mim lá, por favor. Atrás da porta aí. Os outros parafusavam os negócios errados, encheram de prego e colavam as levas. É, colavam as fitas bosta. Sabe? Pra enganar nós. Os negócios e o porco. Esse aí, o cara mostrou pro Marcelo e falou, ó, essa prateleira veio coisadinha. Não se preocupe que a gente vai... Não, e detalhe. Você tem garantia lifetime nessa porra. O cara me falou hoje, mano. Ela já tinha falado, a moça. Pois é. Bom, esse negócio de garantia também é aquilo, né? Pra vender, todo mundo fala que tem uma garantia maravilhosa. Na hora que tu precisa da garantia, nego corre. Então assim, a gente só vai saber se realmente tem quando precisar. Vamos ver. A verdade é essa, né, gente? Porque o povo, pra vender, fala qualquer merda. Pois é, filha. Né? A Angela falou, trabalho bem feito é outra coisa. Pois é, não é nada assim, fancy. Não é nada de outro mundo. Sofisticado, né? Não tem nada sofisticado. São coisas simples. Só que são coisas bem feitas. Já tinha falado isso pra vocês, né? O que eu tava esperando deles que fizeram aqui, a marcenaria aqui, o dono da construtora é dono da empresa de marcenaria. Eu tava esperando o ferro. O ferro, é. O justo. Sim. O justo. Eu tô esperando deles uma resposta ainda sobre se eles vão me dar um crédito nessa marcenaria ou não. porque eu não vou ficar com a minha casa assim, gente. A casa é morra. Não, não tem como. Se eles não forem, eu vou fazer um review, vou fazer uma postagem no Instagram com todas as fotos, fotos que eles já têm, o advogado deles já tem, todo mundo já tem, os supervisores já tem, todo mundo sabe como tá acontecendo. Inclusive tem um punch list que nem completa tá ainda. Da nossa marcenaria, né? Então eu vou pegar todas essas fotos e vou fazer um review. porque não pode, gente, é muito dinheiro pra você entregar um negócio desse jeito, sabe? Isso é uma coisa, que é a marcenaria, fora o restante da casa que tem um monte de coisa mal feita. Mas é assim, a marcenaria, que é o negócio que tu usa todo dia, que tu, que embeleza a tua casa, não pode ser entregue do jeito que eles entregaram, entendeu? Então eu tô esperando pra ver se eles vão me dar esse crédito, né? Ou pelo menos uma resposta, né? É, ou pelo menos uma resposta. Porque o cara, o supervisor virou pra mim e falou, ele falou assim, eu sei que tá ruim, mas eu não posso fazer nada, porque o dono da companhia é dono da empresa de marcenaria. Exato. Falou, não é como se fosse um... Um terceirizado que eu poderia ir lá. Um terceirizado que a gente tem que cobrar, a gente pode segurar dinheiro, né? O dono da construtora é dono da empresa de marcenaria. Então, o supervisor falou, mano, eu não posso fazer nada, porque eu já mostrei as fotos, entendeu? Então assim, tô esperando ainda essa resposta, que na verdade eu já tive a resposta, mas tô ainda esperando mais uma, né? E se não, eu vou ter que fazer isso, porque eu vou ter que trocar. Ah, não, isso vai ser trocado, não vai ficar assim. Com crédito ou sem, eu vou ter que trocar. E aí vamos ver se eu vou na corte, pra ver se eu pego esse dinheiro de volta, entendeu? É, alguma coisa vai ser feita. Alguma coisa vai ser feita. Por isso não vai ficar. Agora, assim, eu acho assim, né? Tava até falando pros membros da WebTV Brasileira. Isso aqui você ajeita, é só ter dinheiro, né? Dinheiro resolve. Exato. Dinheiro resolve, isso aí. Agora, tem coisas na vida da gente, quando você faz isso com um cliente, com dois clientes, com três clientes, isso não é sobre dinheiro, é sobre outra coisa, né? Então assim, graças a Deus, o jeito que você entregou a minha casa, dinheiro resolve. Eu vou lá e troco. Você me dando crédito, não me dando crédito, eu vou lá e troco. Agora tem coisa que dinheiro não resolve. Exatamente. Então assim, é triste. Não dá pra vocês verem, parece que tá lindo. O dia, tomara que a gente não tenha que fazer essa postagem. Mas se eu tiver que fazer, vocês vão ver. Como é que tá? Ó, eu vou encerrar essa live por aqui, porque muita gente tá falando que tá com problema de áudio, né? Falei pra vocês no começo que o Marcelo tá testando uma câmera, então eu não sei se pra uns tá, pra outros não. Tem gente falando que tá, tem gente falando que não. Então bora encerrar por aqui, o Marcelo vê o que que deu, o que que não deu, tá bom? E aí a gente volta amanhã pra mostrar as cortinas, certo? É isso. Beijo. Valeu. Fui. Tchau.